Fala galera, Alex na área. Hoje vamos jogar Paintball. Mesa vermelha. Vou pedir pra vocês, ó. Um metro. Só botou a mástica pra gente limpar, se tiver com o tiro. Quando no intervalo a gente vai pegar, ó. Vai passar o pano pra fazer a limpeza. Beleza? Única situação que eu não vou limpar vocês. Se vier assim, pô, Meidão. Também tiro aqui, ó. Aí eu vou dar o pano pra vocês, beleza? Sou casado, bem casado. Obrigado. Rapaziada, Paintball. O único perigo do Paintball, a máscara. Hipótese nenhuma tirar a máscara lá dentro. Marcador aqui nesta área, na mesa, ou apontado pra baixo. Vai ter a equipe, eu, Júnior, Arante, Jéssica e Alu, pra atender vocês. Ou seja, dois dentro de campo, mais um Marcelo aí apoiando na filmagem, né Marcelo? O que que vale, o que que não vale o Paintball? O que que dá problema no Paintball? Tiro cego, certo jogador? Tiro bater em qualquer parte do corpo, ou na arma, jogador está fora. Tô trazendo isso pro canal, espero que vocês gostem. E vamos se divertir. Vou mostrar aí várias coisas que vai acontecer no decorrer aí do jogo. Espero que vocês curtam. Acompanho agora a rajada, a full test que eu vou fazer, ó. Caraca, é difícil, hein? Fábio, botou aí, tá sem um A. Dá outro tiro aí, pra tu ver. Câmera Marcelo aqui acompanhando. Faz um teste aí, Marcelo, pro pessoal virar a arma. Dá uma palavra aí. Oi. Pô, a gente tá aqui no Paintball, entendeu? Show de bola. Riego, que é o responsável de tudo aí, ó. Segui aí, pegar o time de preto com toda a força. É isso daí, galera. Reuniu a galera. É difícil reunir um grupo de amigos assim pra jogar Paintball. A gente vem pra incentivar o esporte que tá precisando. Valeu, um abraço aí. Isso aí, galera. Valeu. E aí, Diego? Vamos deixar uma palavra aí pra galera do YouTube aí. Você que foi o responsável aí por reunir essa galera toda. Tá trazendo essa diversão. Quem ia falar aí? Ficando bacana. O jogo tá dinâmico. Ele vai ficar maneiro. O esporte reúne os amigos. Um domingo não é fácil reunir. E tamo conseguindo, galera. Dá uma palavrinha pra nós aí, que tá achando aí do Paintball. Tá cerrado. Cerrado não. O Flávio tá dando banho. É a sua primeira vez ou já jogou? Primeira vez. Primeiro contato com tudo. Primeira vez. Primeira vez. O meu trabrou. O meu trabrou. Vamos que vamos, galera. O meu trabrou. A gente tem caravata. Ali, ali, ali. Tá cunhando, sai da vida, jogador! Bota a cara, hein? Junior, checa ali atrás do latão, vê o marcador ali pra mim. Olha lá, nosso câmera Marcelo tá lá recuado. Fala então, Alex. Pega elas ali pra limpar ou passa o pano ali no maceco aí, Alex. Dentro, porra! Tá batido, porra! Porra, aqui ó, 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 gente. Tá no jogo, Henning. Tá no jogo. Tá no jogo, Henning. Ah, invadiram, tomaram lá. Tomaram lá. Não, mas tá travado, mano. Tem o possível tá travado, ele é avançando, velho. Vamos que vamos aí, galera. Vamos que vamos, galera. Vamos lá, galera. Olha lá, galera. Olha aqui, galera, olha aqui, tiro com meu alaquite Olha aqui, galera Vamos invadir, vamos invadir Na casinha Bora, bora, invadir Olha, olha Olha, galera Entra Entra Aquele grupo que estava comigo, do sócio de eu, acabou tomando Apaiou Apaiou Caraca Para, porra Parei, cara Na verdade, tem que tocar lá fora, porra Para ajudar Moleque de casaco verde ali, ó Tá com a cara amarelo O Arlândia não sai, pô Olha isso aqui, galera Olha isso aqui, galera Olha isso Olha isso Que invadir Vamos, vamos, vamos com ele, galera Vamos com ele Sai, sai, sai 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 também, sai também, sai também, pode sair Sai Dinâmica, galera Olha o pior Pegou ali, ó Pegou 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 Sempre quando acontece uma pausa É porque alguém tirou a máscara na partida Isso não pode, isso é proibido Aqui é um jogo que o juiz fica o tempo todo atento E aí, o que tá achando aí dessa reunião aí Que o Diego conseguiu reunir a galera, a rapaziada Pô, tranquilo, entendeu O Diego é acompanhando o nosso aí A gente sempre organiza o paintball Deixa eu dar uma parada aqui que já começou o combate Vou te acompanhar Então, galera, vamos acompanhar ele mais uma vez Aqui, galera, acompanhando mais uma vez o grupo preto É, galera, eu vou sair daqui que eu tô sendo muito atingido Até eu que tô filmando tô sendo alvejado aqui É muito disparo Mas tá bacana Valeu a pena Valeu a pena a cada minuto É isso aí, galera, mais um vídeo aí No canal Alex Costa Você que não é inscrito, acompanha Vou trazer muitas novidades Acompanha o canal Vamo que vamo e fui! Tchau 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 Tchau